Boa noite, meu nome é José Geral, sou da cidade de São José, e quero agradecer pela oportunidade de estar fazendo o curso de hipnose, mentes vencedoras, ao professor Luciano, enfim, para mim foi ricamente recebido pelos mitos que eu tinha relacionado à hipnose, aonde veio agregar realmente muitas informações importantes no nosso dia a dia, e muito obrigado, eu recomendo, espero que todos possam vir também, assim como pela primeira vez aqui estou, e devo voltar outras vezes também, muito obrigado. Obrigado.